Fala galera, aqui é o Tio Minaro e a gente tá aqui pra mais um episódio da Liga dos Campeões Cara, nesse episódio aqui a gente vai tentar dar uma pescada aí, daí também tentar pegar os looks dos pokéons E como vocês podem ver, cara, a gente não tem absolutamente nada de looks E a gente não tem nada mesmo, tá zerado com essas duas verdinhas aí A gente vai tentar pegar os looks, vai tentar vender no final dessas coisas Isso aqui é o objetivo do coisa, não é nem o par não É pegar os looks e tentar conseguir pokébolas pra gente conseguir aí os pokéons que estão faltando aí É, eu só vou dar uma ajeitada aqui nas skills É, vamos lá Tá aí, começou, né? 8 horas e 46, contem comigo aí, termina 9 horas e 10... 9 horas e 6, né? Exatamente, volta 20 minutos aí, 9 horas e 6 Vamos que tal dar uma pescada aqui, véi? Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui Eu não tô planejando muito bem, né? O que a gente vai fazer nos episódios Mas, tanto faz, né? Faz A gente vai perder mesmo, então não tem problema não É, eu demorei, né? Pra lançar esse novo episódio aqui Eu vou tentar dar uma ajeitada aqui nas skills aqui Nas skins E o The Champions Game diz que muda alguma coisa Eu acho que não muda nada não, mas tanto faz, né? Vamos mudar esse negócio É, vamos lá Tentar pescar um pouquinho aqui A gente pegar os looks dos pokémons Já upamos, ó Legal, né? Ô galera, alguém me dá uma dica aí pra pescar sem sair do lugar, cara? Porque esse negócio é muito chato, velho Esse negócio de pescar e sair do lugar é muito chato Faz, faz o seguinte, cara Só dar uma pescadinha um pouquinho aqui Depois a gente vai lá pra selado E vai, vai logo pescar lá onde tem squirrel E aí fica mais fácil, né? Pra gente, que a gente quer capturar um squirrel E a gente vai querer Olha É, um inscrito aí deu uma ideia Uma ideia muito boa até Que era pegar dinheiro lá no Los Tange Que lá dá muito HD, você sabe disso, né? E, mas o complicado é chegar até lá Porque a gente não tem pokémon aquático E nem tem pokébola também Então esse episódio aqui vai ser pra gente dropar os loots É, pra gente tentar ir comprar pokébolas E, cara, vamos fazer isso Vamos lá É nos squirrels E a gente ainda pesca ainda Vai ficar melhor ainda, né? E os squirrels dropam muito water gem Water gem Então vai ser muito bom aí pra gente ficar nesse lugar E no final do vídeo aqui eu vou só comprar as pokébolas É, vamos ficar upando aqui Não tem nada pra fazer mesmo, né? É Vamos tentar ficar dropando os itens E upando E no final a gente vende aí E vai dar com as pokébolas Vão dar, cara Vamos ver E no próximo episódio Vai ser o número 8 A gente vai tirar aí pra tentar capturar um pokémon aquático É, galera Desculpa aí É Esse negócio aí, cara Esse anúncio que eu coloquei Mas é pra anunciar aí o sorteio do meu canal Quem não tá participando ainda Participe aí, ó Participe, cara Um vídeo aí do sorteio Tem um vídeo aí do sorteio que eu lancei É Já foi o sorteio da Bike Que era Quando chegasse é um Kai 100 É Ainda tem o sorteio da Shine Stone Que é Um Kai 200 E o do VIP é um Kai 500, tá galera? Então se inscreva aí no canal Se não for inscrito Mas todo mundo que tá vendo é inscrito, né? Mas enfim Se inscreve no canal aí É Dê like lá no vídeo E comente seu nick e seu mundo Vamos só dar uma acelerada aqui E vocês verem aí Eu pego nos loots E upando aí, galera E aí 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 E aí